E o que fazer quando o seu ganha-pão é a pesca, mas os peixes desapareceram por causa da poluição da água? Bom, enquanto o problema da poluição não é enfrentado como se deve, uma ONG encontrou a solução para os pescadores do entorno da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O projeto Guardiões do Mar está capacitando estes profissionais para atuarem como agentes de turismo. Um dos símbolos do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, sofre com a poluição, o que prejudica quem sobrevive dos recursos naturais originados nesse ecossistema. Pescadores de quatro municípios do leste da Baía de Guanabara agora têm a oportunidade de alcançar uma nova qualificação profissional. O curso de auxiliar de convés é oferecido gratuitamente pela ONG Guardiões do Mar e capacita os pescadores participantes para conduzirem embarcações e realizarem transporte de pessoas para o lazer, levando um incremento no ecoturismo da região. Eles podem ser levados para o turismo ecológico, ou então quem tem eles podem trabalhar embarcados, em convés, em embarcações maiores, inclusive. De volta aos bancos escolares, os pescadores comemoram a possibilidade de renda alternativa. Só quando está ruim na pesca, a gente vai para o ecoturismo. Ou quando tem o ecoturismo, a gente não pesca, porque não tem como conciliar as duas coisas. Ao longo dos quase três meses de curso, os pescadores têm aulas de técnicas de navegação, segurança do trabalho, primeiros socorros, combate a incêndios. Mas o mais importante de tudo, aprendem a preservar e a valorizar o ecossistema local. Isso valoriza muito o trabalho do pescador, mostra para o pescador que ele tem valor, mostra para o pescador que ele tem que respeitar mais esse meio ambiente, porque quando você passa a conhecer mais, você consegue respeitar mais aquilo que a gente, eu mesmo, há uns anos atrás, ouvia esse manguezal, simplesmente como um monte de lama e um monte de árvore. Mosquito, inseto, aquilo dali que eu tirava o sistema da minha família. Hoje, eu tenho a visão da importância desse ecossistema para toda a Baía de Guanabara e até para o próprio oceano.